Eu vou me esconder aqui, ó, debaixo da escada, e eu vou ver se eu sumisse de casa, se eles iriam sentir minha falta, se eu morri, e eles esqueceram, depois de subir, eles esqueceram, eu vou morar com a minha tia, sei lá, com a minha avó, não sei gente, mas eu sei que aqui eu não moro mais. E aí, eu tô falando sério com você, cara. O quê? Hoje não é sentido jogar, não é pra você jogar um pouco. Olha só, você tem que respeitar as regras, tá? Hoje é sábado. Você tem que respeitar as suas autoridades. Não, você tá indoidando, Lohane, como assim? Não, você tem que respeitar as suas autoridades. Lohane, mas qual o sentido? Aonde? Eles falaram comigo? Você tem duas opções. Ou você continua jogando e fica de castigo o resto do ano inteiro, ou você para de jogar e eu não falo pra eles. Lohane, eu não falo pra eles porque hoje é sábado, eles... Você pode jogar sábado? Não tem isso. Eu não jogo a semana inteira. No dia que eu posso jogar, você quer implicar comigo? Me deixa. Se você continuar jogando, eu vou contar pros meus pais. Lohane, mas então me fala o motivo de eu não poder jogar. Porque eu tirei nota boa, tudo de bom. Vai continuar jogando? Óbvio, hoje é meu dia de jogar, eu vou continuar jogando. Oh, meu Deus. Gente, agora é só o que me faltava. No dia, eu não posso jogar a semana inteira. Aí no dia que eu posso jogar, a Lohane entra no meu quarto falando que meu pai não deixou. Se ele não deixasse, ele falaria comigo. Eles não falaram com ela, não faz sentido. O que foi? O que tá acontecendo aí, Lohane? O quê? O Lohane tá falando que tu tá em malcriação, ou... Não, hoje... Jogando o dia inteiro, não... Como assim? Eu comecei a jogar agora. Eu não te respondi mal, eu falei na moral com você, Lohane. Gente, meia aqui dentro, sério. Tá rindo do quê, Lohane? Vai jogar mais com limite, né? Lohane, pai, eu tô com limite, pai. Ela entrou no meu quarto. Por que eu não tô com limite? Não, não tá com limite. Não vai, não, velho. Ô, Tia, mas tu entrou no meu quarto agora, como é que tu sabe? Ele tá sem limite, a gente tá jogando com limite. Hoje eu tenho que jogar, mas dentro da regra. Gente, o que que eu fiz? Eu vou até mudar esse vídeo, esse vídeo. Eu quero mudar essa conversa. Não, já que ele não tá seguindo a regra, desliga. Desliga, é. Ouviu? Gente, o que que eu fiz? O que que eu fiz? Sempre tá fazendo alguma coisa. Eu não tô entendendo vocês. Sempre tá fazendo alguma coisa de errado. Outra coisa. Depois você vai ver lá o seu banheiro, que tá cheio de roupa no chão. Desliga, ouviu? Ai, gente, é possível o que tá acontecendo comigo? Eu não fiz nada de errado, mano. Gente, não é possível isso. A câmera não tá focando. O que que é isso aqui? Não coloca assim, esse negócio dela. Isso aí, Eduardo? Hein? O que é isso aqui, Eduardo? O que? O que é isso? Nada. Ih, ih, ih. Todo mundo se diverte entre si. Eu não quero comigo. Não sei nem o que é a coisa que eles estão se comendo. Tá aguado, né? Sai, meu amor. Sai, meu amor. Cuidado. 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 Acho que eu vou fazer alguma coisa. Não é possível. Eles estão se divertindo tanto, tá? Ai, comigo, no dia que eu posso jogar, não tá me incomodando ninguém. Só queria jogar. Eles não deixaram. Eles não deixaram. Eu não sei porquê. No dia que eu posso jogar, eles me deixam mudar. Ai, eu só vou comer alguma coisa. Você não mudou o que faz? Vou mudar a câmera de ficar. Tem que ter alguma coisa pra conhecer. A gente tá fazendo o que aqui? O que? Eu vou comer alguma coisa. Você tem que pedir. Eu te mandei uma mensagem, você não vai responder. Pra mim? Eu te mandei mensagem, eu liguei, você não me responde. Tá, mas tem que pedir. Vai comer o que? Vai sujar tudo aqui? Ó, já sujou. Mostra o meu, já sujou. Não, não fui eu. Olha só, o que você sujar, você limpa, tá? É o mínimo que você pode fazer. Ai, o que é isso? Limpa os seus sujeiros. Ela tá falando que eu sujei aqui e ela nem comi nada, cara. Gente, então, eu montei uma estratégia. Eu vou me esconder aqui, ó, debaixo da escada. Eu vou ver se eles vão sentir minha falta, tipo, se eu sumiço de casa, se eles iram sentir minha falta. A gente deu até agora. Ninguém me chamou, ninguém me procurou, até agora nada. Ninguém nem desceu aqui pra sala. Normalmente eles descem, vai... Vai muito alto. Mais tarde. Oi, gente, tipo, até agora eu tava aqui embaixo. Não faz sentido eu subir assim, rápido. Eles só esqueceram de mim. Olha ali, ó, o reflexo da minha mãe descendo. Minha mãe descendo. Olha. Ai, mamãe ama. O que é isso? E esse adolescente fórego... O que é isso? E então, pode ser que eu me goste mais de mim? Um, eu gosto de mim, eu gosto de mim, eu gosto de mim. E agora eu gosto de mim, eu gosto de mim, eu gosto de mim, eu gosto de mim. E o pai agora? O que é que ele viu? A gente está muito perto. A gente está muito perto de roupa. O hotel, o hotel, o hotel. Gente, a gente até agora é um dia mais simples. Eu estou sumida. Eu acho que ele não lhe com mais carinho. A gente vê um psiquiocólico. A minha mãe dá muito carinho, muito apento para o Rémi. Eu não tenho nada disso. Ela só briga com ela. Eu não estava fazendo nada errado. Ela estava brigando com ela. Ninguém sente falta aí. Estão se filmando. Falaram de mim, pelo menos. Gente, vem continuar jogar no jogueira. Eu deitei na cama. Eu deitei na cama. Eu comecei a dormir. Agora só agora eu te desci. Elas estão falando isso. Eu sou a mim e eles esqueceram. Depois de subir, eles esqueceram. Gente, eu já sei o que eu vou fazer. Ninguém lembra de mim. Ninguém lembra de mim nessa casa. Ninguém gosta de mim. Eu vou embora. Isso. Vou pegar a minha mochila. Calma, deixa eu mudar a câmera aqui. Calma, a roupa. Pode ser essa aqui. Pode ser essa. Essa. E... Deixa eu ver. E essa. Tá bom, essas duas. Tá? Dois shorts. Short, short, short. Short, short. Acabou. Dois shorts. Eu vou arrumar aqui. Vou colocar tudo dentro da... Tudo dentro da mochila. Eu vou embora. Quase ninguém lembra de mim. Isso. Pegou meu tênis agora. Tênis meia. É isso. Eu vou embora. Ninguém lembra de mim. E acho que eu vou... Não, não dá pra ir. Pode ir. De novo. Eu vou ter que ir. Se eu pedir um Uber. Não sei. Cara. Eu fiquei. Muito. Faz muito tempo mesmo. Embaixo da escada. Eles viram um episódio inteiro. Daquela série lá. Que eu que mostrei pra Lohane. Eles viram. Eles viram a série inteira. E eu quase dormi embaixo da escada. Porque ninguém lembrou de mim. Então é isso que eu vou fazer. Eu vou sair de casa. Vou morar com a minha tia. Sei lá. Com a minha avó. Eu sei, gente. Eu sei que aqui eu não moro mais. Gente, o Rinho saiu de casa. Pai, é sério. Eu, tipo, procurei ele em todos os cômodos. Aí eu mexi nas coisas dele. A mochila escolar dele. Fui, mãe. Fui em todos os lugares, mãe. Banheiro. Mãe, eu fui em todos os lugares. Na praxa. Às vezes eu fico brincando com o... Eu fui também, mãe. Eu fui no quarto dele. Mas se... Tipo, eu procurei as coisas dele. A mochila dele não tava lá. E tá faltando roupa. A gente tinha liberado ele pra voltar a jogar. Pai, mas ele não está jogando. A mochila dele não tá lá. E também tá faltando roupa. Eu acho que ele saiu de casa. A mochila escolar. Pai, eu acho que o Rian saiu de casa. Eu acho que ele fugiu de casa. Mãe, ele tem conta. Eu acho que o Rian fugiu de casa, gente. É sério. Tem certeza, mãe? Tenho, pai. Absoluta. A mochila escolar é tal. Não tá. E tá faltando roupa também. É sério. Ai, pai. Tem um tempinho. Um pouco tempo. Eu não sei, pai. Mãe, não é lá. Já. Não adianta gritar. Ele não tá, mãe. Eu procurei tudo. Eu não sei, pai. Eu não sei onde ele foi. Eu não sei onde é que ele tá. Sem avisar, gente. Não pode fazer isso. Calma, gente. Me espera, por favor. Meu Deus. Pai, eu vi em todos os cômodos da nossa casa. Tô falando sério. Eu procurei até em lugar meu aleatório. Tipo, no baú da cama. Sei lá. Eu vou ligar pra ele, gente. Manda ligar pra ele. Ele não atende, mãe. Pode ir lá? Aham. Nossa, pai. A cara tá com cheiro estranho. Vai, mãe. Vai, mãe. Você sabe mandar de mal os colegas daí daqui. Sei, pai. Mas será que ele foi pra casa de amigo sem avisar? Ué. Será que ele tá amapado? Dentro do condomínio? Vai que ele armou algum jogo em PIP, sei lá. Mas aí ele leva a roupa, leva as coisas. Não faz sentido. Ué. É. Pra que levar a mochila, levar a roupa? Não, pai. Tá faltando um monte de roupa na armada dele. Pai, não vai ter como achar ele assim. Acho que melhor ir, sei lá. Mas o mais estranho é o uniforme, né? Ou a mochila, as coisas de colégio, né? Sim, pai. Não faz sentido. Não vai achar. Eu acho melhor ir logo na portaria e perguntar se viram ele saindo do condomínio. Pô, mas ele vai sair porque o condomínio não é. Ué, pai, eu não sei. Melhor perguntar se viram ele saindo, se não, a gente vai na casa dos amigos dele. Não faz sentido ir primeiro na casa dos amigos dele, entendeu? Não, então eu vou sair. Eu acho que ele não vai sair. Vai sair pra logo lá. Eu não sei, pai. Entendeu? Quer ir na casa do Lucas, então? Talvez ele foi pra lá jogar com o campeonato. Tá, então vai, então vai. Oxi. Oxi, ele virou a cara. O quê? Ele virou a cara. Põe na onde, Rian? O que você tá fazendo, Rian? Embora de onde, Rian? Embora de onde, Rian? Põe na casa de quem, Rian? Rian, que loucura é essa, gente? Que loucura é essa, Rian? Como assim, eu te amo, Rian? A Lohane. Oxi. O dia que eu podia jogar, eu tirei na outra voz, você não deixa não jogar. Não, porque tu descumpriu. A Lohane falou que tu tava demais. Que regra, que regra. Tu não desceu pra tomar café? Não, ele desceu pra comer de noite. Não comeu de inteiro. Mas eu não tava com fome, mas... Mas aí, tu vai vira pra uma rede, cara. Eu pedi vocês ver se eu fazia isso, Rian? Eu me chamei, tá pesada. Tá aqui, Rian? Dá um tênis com a mão pra lidar. Rian, solta, Rian. Para, Rian. Pega aí o tênis dele, amor. Pega, calma nada. Ué, eu pensei, eu sei que você não gosta de mim. Tá ficando louco, Rian? Oxe, irmão, tá ficando louco? Já tem o teu dia de jogar, a gente queria deixar você aí à vontade, filho. Meu Deus, irmão. Não, não pareceu isso. Mas é, cara. Tu entendeu errado. Tu não sabe que o dia de jogar a gente te deixa em paz, cara? Não, mãe. Tá pesada. Não, deixa comigo. A gente brigou ali porque você fez uma coisa errada, mas depois eu até não te liberei pra jogar. Tá sentido, ele tá sentimental. Ele deixou lá no quarto, né? Eu desci pra comer alguma coisa. Depois eu falei, não falei que ele queria jogar? Eu desci pra comer alguma coisa. Pega, pega, pega a câmera rapidinho. Vem cá. Eu amo tanto você, meu filho. Papo de mãe, gente. É, filho. A gente só te deixou à vontade pra jogar. Você entendeu errado. Mas aí quando eu disse que a Lorena também falou que eu ia sujar tudo o seu começo. Aí, irmão, desculpa, mas é porque você tem que fazer barulho. É porque acaba que ela tem que arrumar. Ele faz bom, mãe. Por que sustituir bom, mãe? A gente ama vocês iguais, tá, filho? Olha, vamos por conta disso. Vamos todo mundo dormir no quarto. Todos nós. Ver um filme. Fazer uma faixa de pijama, uma pipoca. Ver um filme bem legal. Pô, sim. Pode ser, filho? Pode ser. A gente pede o lanche que você quiser. Pode ser. Já riu, já. Já tô feliz. Ele viu que eu ia bater. Ah, mamãe ama, mamãe ama. Te amo, tá, filho? Mamãe ama, mamãe ama. Então, vambora. Entra aí. Meu Deus do céu. Ai, gente. Graças a Deus. Tchau, tchau. Tchau. Obrigado.